Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0,800, há dúvidas totais. Na Central das Licenças você encontra Windows 7 até Windows 11 e vários Office no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de jogamento e até parcelamento em 10x sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar pra ter mais desconto ainda do valor de R$139,90 que é o pra R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o Key, você vai em Configurações, Windows Update e vai colar o Key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileiro com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Salve galera, beleza? Eu vou de volta com mais um vídeo pra vocês, hoje terça-feira zona, bruta, com uma coisa muito boa, mano. A Ubisoft veio com a informação oficial e já agora de Assassin's Creed, o último que saiu inclusive na faixa pra todo mundo começar a jogar no Playstation 4 e Playstation 5. Vamos falar disso, passar a informação e tudo e mais durante o vídeo. Antes, clica aqui embaixo e não esquece de clicar aqui no gostei pra ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações que o meu YouTube não manda as notas pra vocês, que são vídeos todos os dias. Lembrando vocês que a queridinha, a Flix, está nos últimos dias de promo, hein? Últimos dias de promo, que é mais de 400 títulos variados por um custo único, que é simplesmente esse daqui por 6 ou 12. Você vai por um custo de um game e é vários que você vai jogar. É simplesmente dentro dos antigos aos novos, tudo conectado, tudo original, tudo bonitinho. Tá aqui na descrição, clica aqui e tem um zap aqui pra tirar mais dúvidas caso haja. São mais de 400 títulos variados, inclusive os novos, lançamento e tudo. É top, tá aqui embaixo. E as promo já abriu também, vale mencionar, que está aqui embaixo na descrição, essa categoria aqui, ó. Contou os últimos lançamentos. Spider 2, Final Fantasy, Dead Island 2, Último Call of Duty, Elder Ring, Hogarth, Slags. Todos os últimos games aí no melhor custo, tá? A FC 24 mesmo tá a menos de 100 pila, cara. O Call of Duty Modern Warfare 3 que a gente passou, 100 e pouco, melhor custo histórico. E dessa gente tem os games mais antigos, só os melhores, tá? Confere. E a Rei dos Coins, com Gift Card, Diverse Playstation, Xbox e até algum ranguinho na iFood que você encontra aqui embaixo também. Vamos lá então, galera. Já passando o destaque do vídeo. A Ubisoft fez a boa, hein, cara? Sempre a Ubisoft que faz a boa, ela sempre vem fazendo a boa, né? Dessa vez ela manda, pela primeira vez, o último jogo lançado dela do Assassin's Creed, da franquia Assassin's Creed. E que inclusive foi bem renomado, viu? Assassin's Creed Mirror Age. O último recente lançado, bem aceitável pela comunidade. E eu acho que muita gente não tem o jogo, não teve a oportunidade de ter. E agora é o momento de jogar, cara. Porque tá disponibilizado por ela, oficial, já hoje, dia 16 de abril. É entrar sem problema e começar a curtir o jogo e jogar, tá? Deixa eu só passar aqui os detalhes pra vocês. No jogo você vai vivenciar a história de Bazin, um ladrão de rua astuto, né? Em busca de resposta e justiça enquanto percorre as agitadas ruas de Bagdá. Por meio de uma organização antiga e misteriosa. Os ocultos, né? Ele se tornará um mestre assassino letal e mudará o seu destino de maneira que jamais teria imaginado. Você vai experimentar uma versão moderna dos icônicos recursos de jogabilidade nesse Assassin's Creed Mirror Age. Com o refinamento com a franquia por 15 anos. O jogo tem o parkour, tranquilamente, pela cidade pra você fazer. Eliminar alvos furtivamente com os mais tipos de jeito pra fazer. Explorar essa cidade bastante populosa e agitada também. Cujos habitantes reagem a cada movimento seu ali, naquele momento. E revelar os segredos de quatro distritos peculiares, né? Enquanto se aventura pela era dourada de Bagdá, tá bom? Galera, o jogo ainda tem uma versão melhorada pro Playstation 5. Pra quem tem o console da nova geração, tá? Inclusive, aí vale mencionar. Jogo bom, cara. Novo Assassin's Creed, recém. E pra vocês, ó. Eu já olhei aqui na Playstation Store. Já tá disponibilizado. Eu acabei de ver a notícia e já vi que a Ubisoft, além de soltar, ela já liberou. Ó, Play 4 e 5, ó. Na faixa, tá vendo? Só procurar na Play Store aí, pelo nome do jogo, já vai ter. É Play 4, entrou no Play 4. Tá vendo? Já tá aí, ó. Pra você estar curtindo. E aqui na descrição, ainda ameaçou nos dias, ó. 16 aí, começando hoje pra vocês. Estar aproveitando. Então tá aí, ó. Jogaço. Agora, pra curtir e jogar no Playstation. Galera, vamos com algumas news agora pra vocês ficarem atualizados. Se liga só nisso. Jogão do Homem de Ferro, da EA, será de mundo aberto, sugere vaga. Mais informação do jogo do Homem de Ferro. Tony Stark terá de proteger os cidadãos em perigo em um mapa promissor nesse jogo. Electronic Arts e Motive Studio, em parceria com a Marvel, estão desenvolvendo esse novo jogo do Homem de Ferro. Pra apresentar o universo do herói de uma maneira mais imersiva, os responsáveis pelo projeto escolheram uma proposta de mundo aberto nesse jogo. Conforme descoberto pelo site Geeknaut, o estúdio busca um artista técnico senior para o escritório com base em Montreal. Além disso, o anúncio do emprego especifica que o game do Iron Man usará um mapa extenso. E os anúncios das vagas de emprego confirma também essa abordagem. O estúdio segue buscando artistas que são qualificados para o aspecto de renderização do game. A especulação sobre o cenário do jogo e o tamanho do mundo aberto esquentou, inclusive. Com possíveis locais na Califórnia sendo uma possibilidade, inclusive. O jogo do Homem de Ferro ainda não tem uma data de lançamento ou plataforma divulgada. Contudo, espera-se que o game chegue para os consoles da atual geração, Playstation 5, Xbox Series e PC. Jogo aclamadíssimo. E agora surge mais novidade a respeito de vagas de emprego. Realmente o jogo está em desenvolvimento. Jogo aguardado, hein? Mas eu acho que está num estágio meio inicial de desenvolvimento ali. A gente está num momento nos videogames que está em alta o portátil. Questão de videogame portátil. Hoje a galera quer as coisas mais práticas. Não é à toa que o Nintendo Switch está o console mais desbravando aí. E ele é portátil. E além de ser bom, né? E tem muitos agora no mercado que estão entrando e fazendo já em desenvolvimento. Outros já lançando. E é o caso agora de mais um novo portátil no mercado. Que é viável de PC. Jogos de PC. Que é um PC Gamer portátil. Simplesmente um novo mini PC. Mais um portátil que se chama Aokizoi A2 Ultra. É revelado com o Intel Core Ultra 7, inclusive. Esse hardware, ele parece muito da MSI Clown, inclusive. Que é outro que é novo também. Ele conta com a memória mais avançada. Esse daqui, tá? Foi anunciado agora, recentemente. Ele é um portátil para jogos. Processador Intel Core Ultra 7. Esse é o quarto produto desse tipo pela marca. Mas é o primeiro com resolução Intel. Em vez do Ryzen da AMD. Esse agora é da Intel. Segundo o Video Shirts. Esse novo portátil, ele aposta na questão da Intel em vez da AMD. Primeiro foi o MSI, que usa o mesmo processador. Core Ultra 7. Além de várias outras similaridades em suas especificações com o MSI. Então, para quem conheceu o MSI, esse é praticamente quase igual, né? Assim como o MSI, esse novo, que é o A2 Ultra. Vem com a tela Full HD de 7 polegadas. Um SSD NVMe. PC e E. Inclusive, desses mais novos. Suas principais diferenças estão na memória. E no consumo de energia, que promete ser melhor. Vem com 32 GB ou 64 GB de memória, tá? Quanto o produto da MSI, que foi o outro lançado. Só vem com 16 GB. Esse ele é 32 GB ou 64 GB. Então, ele entrega mais. Ele gasta menos... Ele gasta mais energia com um TPD de 35 watts. Contra 28 watts do Clown. Ele só perde em questão de bateria, né? Aqui fala que esse novo, né? Que é o A2 Ultra que a gente está mostrando aqui, que é novo. Ele tem 28... 35 watts. Na verdade, cara, eu estou falando bosta. Ele é melhor de bateria do que o MSI, galera. Desculpa. Tá? Ele é 35 watts e o MSI é 28 watts. Ele tem uma bateria um pouco melhor e a memória é melhor. Headroom é basicamente a mesma coisa. A teoria sobre a bateria desse novo. Ele promete aí 3 horas de autonomia. Que é o A2 Ultra. Que vem com Windows 11, inclusive, e ainda não tem uma data exata de lançamento. Seu preço sugerido também não foi revelado. Mas o anúncio está aí. Logo mais, aí eles vêm e divulgam preço. E o dia que ele vai ser lançado. Que eu acho que é bem provável ainda esse ano, com certeza. E no mais, o vídeo foi esse, galera. Todas as informações, novo console portátil. E novo game pra vocês no Playstation jogar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui e nice.